E aí galera, meu nome é Elias Bastos e você está no meu canal Electronic Drone. No vídeo de hoje, como prometido, você irá aprender como configurar o módulo da X-Pro AD1 e da X-Pro AD2 Orange. Ativa o sininho para notificações e mais conteúdos do meu canal. Se inscreve no meu canal e desde já quero agradecer aos que se inscreveram no meu canal. Fica comigo e vamos fazer com que essa comunidade cresça a fim de compartilharmos experiências num ambiente saudável sobre bateria eletrônica e seus similares. Vamos ao vídeo. Bom galera, para trocar os timbres da bateria é bem simples também. você vai na função voice, toca o pad que você quer trocar o timbre, por exemplo, tom, ele foi por 9.9 e a partir da tecla data eu vou selecionar o timbre da bateria. data mais e eu vou trocando o timbre e sentindo o som pelo fone de ouvido. E assim sucessivamente. no tom 2, tá vendo? Ele foi por 10.0 e agora eu vou escolher o timbre que eu quero para o tom 2. E assim com o chimbal. Toco no chimbal, ele foi por 3.8 e eu posso assim selecionar o timbre que eu quero para o chimbal. o boom a mesma coisa, o raid a mesma coisa e eu vou aí selecionando cada pad de forma individual tocando no pad e após ele ser tocado eu vou selecionar o timbre que eu quero. Muito bem galera, depois que vocês configurou aí os timbres de cada pad, agora você pode configurar os volumes de cada pad de forma individual. dessa forma, você vai clicar na tecla voice novamente e ela vai aí para a área de volume por pads individuais. Você toca no pad que você quer aumentar o volume e ela foi para o volume 2.5. Através da tecla data, você vai aumentar o volume do tom 2, foi o que eu bati. E assim de forma sucessiva, se você quiser aumentar o volume do tom 1, você toca e ele foi aí para o volume 1.7. Você vai aumentando sempre ouvindo no fone de ouvido e assim sucessivamente com todas as peças, ok? Basta tocar na peça e ela vai aí para a configuração de volume individual. Esse L no painel representa o volume, ok? Isso pode ser com Ride, com Crash, com o Bumble. Basta tocar a peça e você vai configurar o volume da peça que foi tocado, ok? Sempre escutando aí com o fone de ouvido. E aí você deixa um volume razoável de cada peça porque você vai trabalhar com Master geral. Essa função agora é uma função muito interessante no que se refere a saída de áudio da bateria para um pé de som. Caso você queira botar tanto o som para o lado esquerdo ou para o lado direito. Eu não costumo mexer muito nessa função, deixo como está de configuração de fábrica. Assim como os instrumentos são configurados, eu costumo deixar em Flight. Ou seja, todo pulo, sentar para o lado esquerdo e sentar para o lado direito. Está no meio termo ali, né? Então, essa função aqui, você aperta a voz e ela vai para o pan, né? Que se refere a colocar o som das peças da bateria tanto para a direita ou tanto para a esquerda. Se você optar por essa opção, você pode apertar a tecla Data. E aí você vai estar tocando a peça e colocando ela tanto para o lado esquerdo ou para o lado direito. Mais para o lado direito e menos para o lado esquerdo. Mas eu recomendo não mexer nessa função, tá? Deixar ela mesmo como está. Que nessa bateria, tanto na X-Pro ED1 quanto na X-Pro Orange. Você tem aí duas saídas de áudio L e R. Aí você vai usar um cabo aí, dois cabos P10 Monos e vai direcionar para a mesa de som. Ou outra opção, dois cabos Monos para um estéreo. E aí esse cabo vai diretamente para um canal da mesa em estéreo. A próxima função refere-se a afinação por pads de forma individual. É claro que na bateria eletrônica a gente não tem afinação. A gente tem equalização por grave e por agudo. Nessa função você vai fazer o seguinte. Você vai clicar novamente em Voice. E aí você vê um F aí de cabeça para baixo. Refere-se a afinação do pad. Eu vou tocar no pad que eu quero afinar. E aí eu vou através da tecla data. Mais. Para cima eu vou selecionando mais agudo. E menos eu vou selecionar mais grave. E vice-versa. Então você vai aí. Equalizar. A gente usa o termo afinar. Mas é na bateria eletrônica. Não tem afinação. E aí você vai ó. De forma. Afinando aí cada peça de forma individual. Vai tocando lá. De forma sucessiva. Cada configuração. Que eu. Que eu me referi aqui. Você sempre vai usar batida no pad. Para configurar. O pad que você quer. Ok. Veja no hide ó. No bumbo. Eu vou aí. Afinando. Tanto para o grave. E tanto para o agudo. Sempre usando as teclas. Mais e menos. Do data. Depois que você fez aí. Todas as configurações. Necessárias. E agora é necessário salvar. Toda essa configuração. E definir aí. O seu primeiro kit. De usuário. Você vai fazer o seguinte. Você vai apertar. A tecla. Save. E a função. Save. Ela vai me dar aí. Dez opções. Para que eu possa salvar. O meu kit. De gosto pessoal. É. Eu posso escolher. O número. Um. O número. Dois. E assim sucessivamente. Até o dez. É isso. Mas eu vou escolher aqui. Salvar o meu primeiro kit. No banco de dados. Número. Eu aperto novamente. A tecla. Save. E está salvo aí. O meu kit. Que foi configurado. E automaticamente. A bateria volta. É. Para kit. Então. É bem simples. Tá. A bateria. A bateria me dá aí. Dez kits. Personalizáveis. Isso. Quer dizer. Que eu posso configurar. Até dez kits. De gosto pessoal. E eu posso voltar aí. Todo o processo. Novamente. E salvando. Cada kit. De forma. Individual. Por exemplo. Eu acabei de salvar. A configuração. Do banco de dados. Número um. E agora. Eu quero fazer. Outra configuração. Eu posso fazer. E aí. Eu vou configurar. De novo. O kit. Do meu gosto pessoal. E salvo. No banco de dados. Número dois. E assim. Sucessivamente. Quando eu. Ligar. A minha bateria. Para tocar. Novamente. O kit. Já vai estar. Salvo lá. Ok. Quando você liga. A bateria. Ela já entra aí. No kit. Número um. E aí. Eu vou. Selecionar. Os kits. Que eu já salvei. De gosto pessoal. Você pode aí. Salvar. Até dez kits. De gosto pessoal. A bateria. Te dá essa opção. Suponhamos. Então. Galera. Que você. Configurou. O módulo. Da sua bateria. E acabou. Que. Não ficou. Do modo. Que você queria. Você tem duas opções aí. Você pode. Voltar. As etapas. Que eu falei. Passo a passo. E reconfigurar. O módulo. E salvar. Aí no banco de dados. De acordo. Com o kit. Que você não achou. Que ficou legal. E aí. Você salva aí. De acordo. Com o kit número um. Kit número dois. Ou três. Seja qual foi. O kit que você salvou. Que não ficou legal. E a outra opção. É você. Dar um reset. No módulo. Você dando um reset. No módulo. O módulo. Vai voltar. Para as configurações. Iniciais. De fábrica. É bem simples. Você vai apertar. A tecla. Data mais. Note que ali em cima. A tecla data. Tem. Um sinal de mais. E de menos. Você vai pressionar. Data mais. Ao mesmo tempo. Que a tecla. Set up. E aí. O seu módulo. Ele vai voltar. Para as configurações. De fábrica. Vai dar um reset. E aí. Você volta. Na tecla. Kit. E aí. A bateria. Vai voltar. Para o kit. Inicial. Outra configuração. Aqui. A parte. Galera. Que você. Pode estar. Fazendo aí. No módulo. Da X Pro. E D1. E também. No módulo. Da X Pro. E D2. Orange. É a configuração. De set. Up. Ok. E se refere-se aí. A curva de disparo. As sensibilidades. Do pad. E outra função. Interessante. Que eu vou estar mostrando. Também. É uma função. Que eu não costumo. Muito. Mexer. Porque. Quando ela vem de fábrica. Acredito. Que ela já vem. Já. Uma configuração. Razoável. Então. É. Ela me dá uma sensibilidade. Do qual. Eu não preciso. Mexer. Na sensibilidade dela. E nem na corra de disparo. Corra de disparo. Acredito. Que se refere-se. A questão. Como. O som. Chegará mais rápido. Ao pad. Mas vamos então. Para essa configuração. Aperte aí. No seu modo. A tecla. Set. Cube. E a primeira opção. Que ela vai me dar. É esse E aí. Esse E. Refere-se. A sensibilidade. Do pad. Então eu posso. Colocar sensibilidade. Tanto para mais. Ou tanto para menos. A partir da tecla data. Eu posso botar sensibilidade. De acordo com a numeração. Ok. Para menos. Sensibilidade número 1. Sensibilidade número 2. E aí. Eu vou. Aumentando a sensibilidade. De cada pad. De forma. Individual. Lembrando. Sempre. Sempre. De tocar. No pad. Curva de disparo. Do pad. Como eu disse. Eu não mexo. Nessa. Função. Mas caso você queira. É. Ver possibilidades. Você pode. Ok. Aperta aí. A tecla. Set. Up. Novamente. Novamente aí. Ela vai aí. Por. CU. Que representa. Curva. Curva de disparo. E aí. Você pode. Colocar. Curva de disparo. Do número 1. Até o número 6. E aí. Você vai sempre. Tocando no pad. Tá. É interessante. Que cada configuração. Que você fizer. Você tem que tocar o pad. Para você ouvir. A configuração. Seja. Em afinação. Seja. Na colocação. Do timbre. Você. Tocou. No pad. Ele vai apresentar ali. O timbre. Que você quer configurar. Você troca. O timbre. E bate. Novamente. Para poder sentir. O timbre. Que você selecionou. Sempre. Nessa pegada aí. Finalmente. A última opção. Que eu falei. Que ia te mostrar. Aperta novamente. Set. E ela. Vai aí. Com a configuração. Que eu acredito. Ser. Na rejeção. De disparo. Falso. Essa função. Pode ser usada. Caso. A minha bateria. Esteja ligada. Em uma apresentação. E eu não quero. Que nenhum curioso. Fique mexendo nela. O que é que eu faço. Eu mudo. Todos os pads. Os pads. No data mais. Eu coloco. L on. Os pads. Funcionam. E no L off. Os pads. Eles travam. Ficam. Sem som. Segue aí. O meu canal. Ativa. O sininho. Para receber as notificações. Não tenho patrocínio. De nenhuma marca. Eu não estou aqui. Para falar mal. De nenhuma marca. Mas. Trazer. Esse ambiente aí. Para falar sobre o assunto. De bateria eletrônica. Trazer. Informações. E conteúdos. Para você aí. Baterista. Tanto do mundo. Da bateria acústica. Quanto para o ambiente. De bateria. Eletrônica. Grande abraço. Deus abençoe. E. Fui. Até o próximo vídeo.